Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE DE A CIDADE DE A CIDADE NOVASI Estar com um outro ato... A terra api rô! E é a lembrança do que eu conhecia! Me tem um dos homens... ... eu vivo dentro da prazer... ... e aí também falamos uma das pessoas... ... outros homens... ...ges o cara foi rar... ...eus, eles ficam com um amigo. ...eus eles se divertiram... ...ir fazendo o trabalho... ...eus eles ficam em rastain... Esse foi o que eu estava a válsão. Ele era um cidad-centralista. Ele não podia ouvir. Eu acho que o governo não era mesmo. Só o que eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo isso. E eu estou fazendo isso. Aqui está o governo. Todo mundo só pode falar sobre isso. O que é o inglês. Eu estava fazendo isso. Eu sou um homem que estava no trabalho. O trabalho era muito normal, mas em qualquer alquilão. Não havia nada. Ninguém não havia nada. Ninguém não havia nada. Ninguém havia nada. Se não havia nada, então não havia ninguém aqui. Não havia nada. Não havia nada. Não havia nada. Ele não havia nada. Não, 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 não. Mas nunca é o que é o que é. Quem vai dar? Ou eu, ou a terceira, ou a terceira, ou a terceira, quem vai dar? Quem vai dar a terceira? Quem vai dar a terceira? Não, se não, o que a pena nos derrubar? Se derrubarmos a pena, então, diga-me, o que a pena nos derrubarmos a pena. Da, ne, de, 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 de... Ezt nem érte a neve, nem érte a neve, mert mi is olyan emberek vagyunk, mint az az ember, aki ezt tette, csak bennint most mehet a hajlama, miért benne van ez ez a... Részesa vagyunk a társadalának, nem? Mert gyilkos hajlama van az ilyen embernek, és nem tudom, hogy milyen felfogásat, ugye ezt elmégezni. Egyáltalán bele tudok a gondolom, hogy a családját, A pessoa, a família, a rocona, e deixe de descer e descer. A dor. Eu tenho certeza que não podemos ver. Isso nunca podemos ver. É um fã ativista. Não pode ser tranquilo. Não, mas não é uma única. Têm três ou quatro. Eu acho que é um fã ativista. Então, um fã ativista não tem que não. É um fã ativista. É um fã ativista. . . . O que você não está aqui? Sim, eu acho que ainda não se deu certo, como se o que acontece. E depois se o que acontece. Não, ainda não concreta, mas depois se o que acontece. Aí o problema é. Você não consegue encontrar. E a família. E o meu corpo, esteve quase mais um lugar. Eu não me lembro, meu pai virágico. Eu acho que eu não sei. A lothão de crianças, que estão aqui, estão trabalhando para o país e agradeceram a vocês. Eles agradeceram-os a Csau Gunnar, Jönnő, Bátyar, Csau Gunnar, como está? Todos os paises pensam que estão se achando de mal. E eles vão ficar errado na vida. Eu acho que isso é um pequeno comentário, como vai ser assim em Magyarországon. Não é só Magyarországon, mas se você vê que isso acontece. Comunos, eu não sei que eu sou. Mas eu não sei que eu sou, mas não sei o que eu sou, mas eu sou. Eu sou que eu sei que ele tem a bairro, mas ele tem que ter que fazer a bairro, mas você tem que ter que comer, mas eu sou. A cidade também não estão a bairro, mas eu sou sou. ... ... ... ... ... ... ... Muito obrigado, muito obrigado. Sem tráquecer, muito bom, mas os péssos e os carros, e os carrosos da CENAI, os fecete bérôs, os péssos da Pestes e os maiores dias, e nós ficamos e não conseguíamos. A rossos efeitos, os carrosos não conseguem o governo. Mas eles falaram que foi para o governo, mas eles não conseguem o governo. Onde é o que é que eles fazem? Eles fazem isso de mim. E agora, se você realmente faz mais a românt? A romã, nós fazemos um 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 e um um. E então ele faz um 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 um, e ele vai assim. E então ele pode morar. A manu do seu amigo, a um um dos, um dos meus irmãos em situação. E aí ele, ele é um dos, um dos, dois, um dos... E aí ele tem um dos milagreiro, inclusive, mas os um dos. E aí ele tem um dos milagreiro, e aí ele tem um dos milagreiro. E aí ele tem um dos milagreiro. E aí ele tem um dos milagreiro, um dos milagreiro. Então, o pai, como vai para a segurança para trabalhar, se a criança, como vai para a segurança para a segurança, que, mesmo quando eles me ajudassem, eles me ajudassem em casa. A criança, nós... A gente também, por exemplo... Acho que o mundo me ajudou. Eu estava em casa. E a criança não me ajudou a casa. Eu olhei para o pai, foi um ano passado. Essessemos são um boar de uma vida ... Eu não sei se ele, é aquele que você está, mas a maisимости dele, e o mais a mais que você está, ele vai se, que vocês vão, que eles vão, eles vão, eles vão, eles vão, eles vão... E a gente, eles vão imaginar isso, eles vão, eu sim, desde ela estava a bado, e eu fiz, eles vão entrar ela a bado, eles vão ver... É muito bom que você vai querer mais uma vez que você vai querer, mas é muito bom que você vai querer. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 O que é que você quer dizer? O nome? Barátjula Você também? Cisferenci Cisferenci E o nome? Balogh János Obrigado!